Hey guys! A galera pediu, então hoje a gente vai fazer um teste de nível B1 para saber se você já está dentro do nível intermediário. Eu já fiz um vídeo para você avaliar se você está dentro do nível A2. Se você não viu esse vídeo e quer fazer essa primeira parte do teste, eu vou deixar um card aqui e um link aí na descrição para você fazer o teste A2. Para avaliar o nível de quem está aprendendo inglês, foi criada uma classificação que é o seguinte, o nível A1 e A2 seria o nível básico. Então, A1 seria o iniciante, A2 seria o elementar, como eles costumam chamar. B1 e B2 é o nível intermediário. Lembrando que o nível intermediário é um nível bem extenso. Geralmente, o nível intermediário é bem amplo. O B1 seria o pré-intermediário e o B2 seria o intermediário superior. Geralmente, se você tem o nível B2 nessa avaliação, já significa que o seu inglês é bom o suficiente para a maioria das situações. C1 é o avançado, C2 é o proficiente. É o nível que indica que a pessoa fazendo o teste é praticamente um falante nativo. Aliás, muitos falantes nativos não conseguiriam o nível C2. Até porque nem todo falante nativo sabe muito bem a gramática da própria língua. Você passaria em qualquer prova de língua portuguesa? É, teria que estudar um pouco, né? Então, vamos lá fazer o teste para ver se você está dentro desse nível B1 de inglês. Lembrando que é um teste bem simplificado. Se você acertar pelo menos 7 questões das 10 que eu vou mostrar aqui, provavelmente o seu nível é B1. Claro que também teria que ser avaliado a parte de listening, a parte de conversação, porque muitas vezes o aluno tem o conhecimento da parte gramatical e de vocabulário, mas às vezes ele não está tão bem treinado. E pode acontecer o contrário também. Às vezes a pessoa tem uma desenvoltura melhor para conversar e para entender, e às vezes não sabe tantos detalhes de gramática. Então, isso tem uma certa variação. Então, vamos fazer no final, eu dou as respostas e explico aí também por que foram essas respostas. Então, vamos começar o teste. Você pode pausar o vídeo para você pensar aí na questão. Num teste real, você teria um limite de tempo para fazer isso. Geralmente é um tempo bem curto, então o próprio tempo do teste faz parte do teste. Porque se você consegue responder a questão em menos tempo, significa que o seu inglês tem um nível melhor, você está mais bem treinado. Se você tem que pensar muito, analisar muito para conseguir responder, Então, significa que você tem um nível menor de inglês, mas não tem como a gente avaliar aqui o tempo que você vai demorar para responder a questão. Então, faça só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá para a primeira pergunta, que é a seguinte. Which sentence is not correct? Alternativa A. Neither Bob or Jack still live there. B. Either we buy some food or we need to order in. Letra C. She can't drive and neither can I. E letra D. We are going to lose either way. Questão número 2, você vai completar os espaços dessa frase. If the clients, espacinho unhappy, everyone, espacinho unhappy. Então, as alternativas são are, be, a B, are, is, a C, is, are, e a D, be, are. Questão número 3, também você vai completar o espaço em branco. As I just lost my job, I can't, espacinho, any expensive vacation, but I would love to go to the beach. Alternativa A. Afford. B. Offer. C. Buy. D. Affair. Questão número 4, também completa o espacinho. How long? Espaço. You. Espaço. Você vai completar com o verbo have, this laptop. Alternativa A. Have, had. B. Have, has. C. Had, had. E D. Do e have. Questão número 5, completa o espaço. Her phone isn't in her purse. It. Espaço. Letra A. Mustn't be in her car. Letra B. Mightn't be in her car. Letra C. Must be in her car. Letra D. Ought in her car. Número 6. Which sentence is correct? Letra A. Let's go to the cafe in 12pm. Letra B. Can you pick up the clothes at Saturday? Letra C. At June, we will be in Germany. E letra D. She will come to visit at Easter. Questão 7, completo o espaço. The pizza, dois espaços. When I took it out of the oven. Letra A. Has burnt. Letra B. Was burnt. Letra C. Was burnt. Letra D. Was burnt. Questão número 8. Jane, espaço. Early in the afternoon. Alternativa A. Is to arriving. B. Will be arriving. C. Will arriving. D. Is arrived. Questão número 9. Which question was most likely asked based on the following reply? I have never been to the US. Alternativa A. You went to the US. Alternativa B. Have you been going to the US? Alternativa C. How long have you been in the US? Letra D. Have you ever been to the US? Questão número 10. Report the following sentence correctly. I have to work tomorrow. Letra A. He said he has to work tomorrow. Letra B. He says he had to work tomorrow. Letra C. He is saying he had to work tomorrow. Letra D. He said he had to work the following day. Agora vamos à correção para ver quantas você acertou. E aí você deixa aí nos comentários quantas você acertou. E se você quer fazer o teste B2, que seria o próximo nível. Aí deixa aí no comentário. Se a gente tiver pelo menos 100 comentários pedindo aí o teste B2, aí eu faço para vocês. Vamos lá à correção. Bom, então vamos corrigir aqui a primeira. Which sentence is not correct? Qual sentença não está correta? Resposta é a alternativa A. A alternativa A não está correta pelo seguinte. Quando você usa frases que tem o neither, o par dele é o nor e não o or. Porque a frase é negativa. Então, neither nor significa nenhuma coisa nem a outra. Então, aqui eu estou falando neither Bob, o correto seria nor Jack. Nem o Bob, nem o Jack ainda moram lá. Então, o correto seria nor, aí está or. Então, essa alternativa não está correta. As outras estão corretas. Questão número 2. If the clients... Então, aqui seria... Seus clientes estão infelizes ou descontentes. Então, if the clients are unhappy. Porque clients é plural, então tem que ser are. Everyone is unhappy. Todo mundo está infeliz ou descontente. Porque everyone a gente usa is. Muita gente confunde aqui porque a pessoa entende que everyone são todos. Só que em inglês, como em português, a gente usa a expressão todo mundo. E a expressão todo mundo, embora se refira a várias pessoas, você usa no singular. Todo mundo está aqui. Em inglês, a mesma coisa. Everyone or everybody is here. Então, você sempre usa o singular para everyone e everybody. Então, a pergunta número 2, a alternativa B é a correta. Questão número 3. As I just lost my job, I can't... Parará... Any expensive vacation, but I would love to go to the beach. Então, aqui a resposta correta é a letra A, afford. Porque aqui está dizendo o seguinte. Como eu acabei de perder o emprego, I can't afford any expensive vacation. A expressão I can't afford significa que você não tem condições financeiras para fazer alguma coisa, para comprar, para pagar. Então, eu não tenho condições financeiras de tirar férias muito caras. Mas eu adoraria ir para a praia. Questão número 4. How long... Parará... You... Parará... This laptop. Então, a pergunta aqui seria... A quanto tempo você tem este laptop? Para você usar o verbo ter. Quando você faz esse tipo de pergunta, a quanto tempo você faz alguma atividade, ou você tem alguma coisa, Você vai usar o verbo no present perfect. O verbo have no present perfect é o have como auxiliar e o verbo principal, que é o have de novo, no participio, que é had. Então, para você completar corretamente essa pergunta, seria... How long have you had this laptop? Então, have had é o verbo ter no present perfect. Que, no final das contas, a gente traduz da mesma forma. Quanto tempo você tem. Mas você não pode falar... How long do you have? Não é correto em inglês. Mesmo que você pense que a tradução é igual em português, em inglês não é correto. Não é a forma que eles usariam. Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Have had. Questão número 5. Her phone isn't in his purse. Questão número 5. Her phone isn't in her purse. It... O telefone dela não está na bolsa. Ele deve estar no carro dela. Então, a alternativa correta é a letra C. It must be in her car. Ele deve estar no carro dela. As outras alternativas estão erradas. A letra A não poderia ser porque está dizendo que não deve estar no carro dela. A frase em si estaria correta, mas não faria sentido lógico com a história toda, com as duas partes da frase. A letra B, mightn't be in her car, estaria dizendo que não poderia estar no carro dela. Também não faria sentido lógico. Um detalhe aqui que muita gente poderia estranhar é que mightn't é uma contração que é mais comum no inglês britânico, tá? Então, no inglês americano você não vê com tanta frequência, mas está correta. Então, mightn't é correto, principalmente para conversar. Você vai ouvir as pessoas usando, né? E como eu falei, principalmente no inglês britânico. E ought in her car é uma frase incompleta. O ought tem que ter o to junto. Tem que ser ought to. E também tem que ter um verbo depois. Então, teria que ser ought to be para fazer algum sentido. Do jeito que está aí, não faz sentido, está tudo errado. Questão número 6. Which sentence is correct? Qual a sentença correta? A correta vai ser a letra D. She will come to visit at Easter. Aqui é uma questão das preposições. At Easter significa na Páscoa. A gente usa at quando você está se referindo a um período festivo. Então, na Páscoa vai ser at Easter. Se fosse no Natal, at Christmas. Então, você está se referindo àquela data, sem especificar o dia, né? Sem falar que é no dia tal. Se você fosse falar no dia de Páscoa, ou então no dia de Natal, aí você usaria on, porque você está se referindo a um dia específico. Quando a gente se refere ao período, então você usa at. Então, quando você se refere ao período festivo, você usa at. No caso da letra A, para você falar horário, você também usaria at, 12pm, e não in. Na letra B, para dias da semana, que são dias, você usa on. Sempre que for um dia, você usa on. Então, é on Saturday, e não at. Para meses do ano, você usa in. Então, na letra C, teria que ser in June, e não at. Questão número 7, the pizza, parará, parará, when I took it out of the oven. Então, a pizza estava queimada quando eu tirei do forno. Então, seria a alternativa C, was burnt. Pizza was burnt when I took it out of the oven. Então, tem que ser estava, que é was, e queimada no participe. Então, é burnt. Poderia ser burned, com ed também, porque o verbo burn tem as duas formas de passado. Has burnt, é o present perfect, do verbo burn, que estaria se referindo a alguma coisa que aconteceu no passado. Aí, não faria sentido pela lógica da frase. Embora o tempo verbal em si não está errado aí. Was burnt, aí está errado a construção, porque tem que ser was e burned, né, no participe. Ou burned, né, que tem as duas formas. A letra D também está errada, porque não tem sentido você usar was e burns, né, porque burn seria a terceira pessoa do singular no presente. Questão número 8, Jane, parará, Então, a Jane estará chegando no início da tarde. A alternativa aqui, que faz sentido, é a letra B. Will be arriving, né, estará chegando. A letra A não faz sentido, porque você não pode usar o is, to, com arriving, né, uma combinação que não faz o menor sentido. Se fosse is arriving, poderia ser. Mas esse to aí já estragou tudo. A letra C, will arriving, também não faz sentido. Poderia ser, will arrive, sem o ing, ou teria que ser, will be arriving, que é a alternativa B. A letra D também não faz sentido, is, arrive, né, você não vai falar está e chegar, né, essa combinação também não existe. Questão número 9, Qual pergunta provavelmente foi feita baseada na seguinte resposta? Então, a resposta foi, I've never been to the US. Eu nunca estive nos Estados Unidos. Qual foi a pergunta? Então, pra essa resposta, a pergunta teria que ser, Have you ever been to the US? Você já esteve nos Estados Unidos? Você alguma vez na vida esteve nos Estados Unidos? Eu nunca estive nos Estados Unidos, né, seria a resposta. A letra C não pode ser, porque a letra C tá perguntando quanto tempo você está nos Estados Unidos. Então, aquela resposta não serviria. A letra B, have you been going to the US? Você tem ido aos Estados Unidos? Também não vai fazer sentido como pergunta pra aquela resposta. A letra A, you went to the US? Você foi aos Estados Unidos? Então, também uma pergunta que não seria respondida com essa resposta que tem aí na opção da questão. Finalmente, a questão 10, Report the following sentence correctly. I have to work tomorrow. Então, é pra você reportar essa sentença corretamente, né, Eu tenho que trabalhar amanhã. Então, se eu falasse isso pra você, como que você contaria isso pra alguém, né, Reportar é isso. Quando você vai contar o que alguém disse pra você pra uma outra pessoa. Então, a forma correta é He said he had to work the following day. Ele disse que ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Quando você faz esse tipo de exercício de reportar o que alguém disse, Geralmente, se supõe que você vai contar depois, numa outra data. Né, se eu te falei isso hoje, você vai contar isso num outro dia pra alguém. Então, como você vai contar alguma coisa que já ficou no passado, Você sempre vai usar um tempo antes. Você sempre vai usar um tempo verbal antes. Então, se eu falei no presente, I have to work, né, o have tá no presente. Quando você contar, você troca pro passado. Então, você tem que usar had. Então, ele disse que ele tinha que trabalhar. Aí, quando eu falei, eu falei amanhã. Mas daqui uma semana você vai contar pra alguém, Você não vai falar amanhã porque não vai bater as datas. Então, você vai ter que falar. Ele disse que ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Aquele dia que ele me contou, né, que aí vai fazer sentido na questão temporal aí. Então, no dia seguinte, em inglês, é the following day. Então, essa história do reported speech é uma coisa assim, tem as regras pra você seguir. Você tem que estudar pra seguir essas regras, pra poder fazer um teste. Por isso que eu falei, quando você faz esses testes, Então, de repente, você não sabe essas regrinhas, esses detalhes, Mas talvez você saiba falar muitas outras coisas que não foi perguntado no teste. Então, como eu disse, é só pra você ter uma noção esse teste. Então, se você não foi tão bem, não significa que você não tenha um nível de inglês já do intermediário. Também, se você foi bem, não significa que o seu inglês talvez esteja tão bom. Às vezes você conhece bastante a gramática, mas não pratica tanto, não tem muita desenvoltura pra conversar. Então, leve esse resultado só como uma referência. Beleza? E continue estudando aí. Me diz aí nos comentários quantas você acertou. E se você quer fazer o teste B2. Valeu? So, see you next time.